O meu nome é Alexandre Gonçalves, eu sou coordenador técnico-científico do grupo de produtos e processos de base biológica e há cinco anos, quando iniciamos funções de engenharia 3 de junho no MOR, lembro-me que éramos um grito de jovens bastante motivados, expectantes, com muito talento de trabalhar e tentar ajudar a nossa região e a região nos estabelecimentos em termos do ecossistema de montanha, em especial as empresas, tentar trabalhar com elas em projetos competitivos. Também tivemos a sorte logo no primeiro dia de começarmos a trabalhar numa iniciativa para ter o projeto de imediatismo agroalimentar e sei que todas as pessoas, além de estarem felizes por terem vindo, estavam todas expectantes de poderem começar a trabalhar no seu futuro e garantir que iriam conseguir manter uma instituição na altura e uma instituição completamente nova, do que já existia em Portugal e que era preciso dar provas que era um modelo sustentável. E aí E aí